Esse cartão, pessoal, é um cartão Black do Pão de Açúcar. Ele pontua 2 pontos por dólar gasto. Esse pontua 2,2 por dólar gasto. A anuidade do Black é 650. A anuidade desse Black é 720. Esse Black não isenta anuidade. Esse Black isenta anuidade com 10% de gasto ou 20% de gasto. Já vou explicar para vocês. A validade desses pontos é 24 meses. A validade do Black do Pão de Açúcar é 36 meses. Os adicionais do Pão de Açúcar tem 50%. O Black do Uniprime, os adicionais, também tem 50% de desconto. Esse cartão Black do Pão de Açúcar não te dá nenhum acesso à sala VIP do Lounge Key. Esse cartão Black do Uniprime, ele te dá acessos ilimitados à sala VIP do Lounge Key. Para o titular, os adicionais e 3 convidados por visita. Ilimitadas vezes. Vamos ver aqui quais são os cartões que a gente vai substituir, então, pelo Pão de Açúcar. Eu deixei a mesa mais ou menos assim, para que vocês vejam dentro desse contexto que eu vou trazer para vocês, essa quantidade de cartões que nós temos que podem ser melhor que o Pão de Açúcar. No entanto, em hipótese alguma, eu oriento vocês a cancelarem o cartão que eu já expliquei na live de ontem de ontem, que o Pão de Açúcar continua sendo um ótimo cartão para você que viaja para fora do Brasil. O spread é zero, dólar comercial e ganha 2 pontos por dólar gasto. Dentro do supermercado, 5 pontos por dólar gasto. Na versão Platinum, não tem anuidade. O banco deu isenção para vocês. Eu não pegaria o Black de jeito algum do Pão de Açúcar. Se eu fosse vocês, eu não pediria o Black devido à anuidade que tem, não vai isentar. E os benefícios praticamente são os mesmos do Platinum em termos de pontos. Só o que muda é que o Black te dá 36 meses de validade, o Platinum 24 e o Gold 12 meses. Tirando isso, praticamente é tudo igual referente a pontos e benefícios. Aí depois separa o que é Mastercard Black, o que é Platinum e o que é Gold. Tá bom? Vamos lá então? Então vamos lá. Bem, nós temos aqui, tirando esses cartões que são do Pão de Açúcar, que pontua 2 pontos por dólar gasto, o Platinum e o Gold 1.5, eu trouxe para vocês uma quantidade de cartões que podem ser melhor que o Pão de Açúcar, usando cada um a sua estratégia. O que nós não temos a partir de agora, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, se você falar assim, para qualquer especialista como eu, que qual é o melhor cartão hoje, logicamente que os cartões supremos hoje são os melhores cartões para milhas do Brasil. E se você falar, fala um cartão que é o melhor cartão para juntar milhas do país. 5 pontos por dólar gasto, 7 pontos por dólar gasto. Então eu acabei de fazer uma continha, mostrei para vocês o poder dele comprando milhas da Azul. Então é muito forte, tem um poder assim fora de si, fora que se você comprar ele no curta aí, ganha mais 3 reais por cada, 3 pontos por cada real gasto. E fora a quantidade de benefícios que esse cartão tem sozinho, num único metal. Então vamos deixar ele por enquanto de lado, e vamos focar naquela quantidade de cartões que todo mundo é possível ter. Então eu deixei aqui os principais que eu acho, que para todo mundo não é difícil de conseguir. Então vamos lá. Esse cartão aqui é o Santander Advantage Mastercard Black. Esse cartão, ele pontua até 5 pontos por cada dólar gasto. É um ótimo cartão para quem gosta de juntar pontos da America Airlines. Viajar de America Airlines, participar do shopping da America Airlines nos Estados Unidos, comprando o cartão, ele passa a ter um peso legal aí, junto com as condições de milhas e pontos referentes à America Airlines. Então esse cartão aqui, para quem juntaria, no caso, no dia a dia, comprando no shopping, no site da America Airlines, teria um poder de milha suficiente aqui para fazer viagens muito boas, gostosas, e além de ter o acesso, 4 acessos ao lounge aqui. Então esse cartão aqui é um cartão que dá para segurar agora nesse momento. America Airlines Black. O C6 Bank, como eu já falei na live de ontem, ele passa a ser um cartão muito importante para nossas vidas, porque é um cartão que pontua 2,5 pontos por dólar gasto, e a anuidade dele isenta por gastos, investimentos, e quem é partners, alta renda, consegue a isenção da anuidade com o partner. O Advantage consegue a isenção pela central, e esse daqui você consegue a isenção por gastos, por investimentos, ou pelo agente, consultoria, partners, alta renda. Então esse cara aqui pontua 2,5, os pontos nunca expiram, e você tem aqui como fazer com que os pontos desse cartão se transformem em dinheiro na sua conta. Cada mil milhas eles estão comprando por R$ 28,00. Muito top, porque quem não junta milhas, não quer viajar, pode fazer virar dinheiro, e o C6 Bank compra de você por R$ 28,00. Além disso, você pode isentar a anuidade pelas milhas que você ganhou. Então também um cartão muito poderoso nesse momento por cada dólar gasto. E o bom é que nunca expiram. Imagina você ganhar R$ 3.000,00, R$ 4.000,00, e tem um cartão desse que gasta R$ 2.000,00 por mês, deixa lá os pontos acumulando, ele nunca expira mesmo, você nunca vai perder. Maravilha! Eu trouxe aqui um cartão da cooperativa Uniprime, porque esse cartão ele pontua 2,2 pontos por dólar gasto, só que o spread dele é zero, o dólar é comercial. Então imagina você usar o Black do C6 Bank. É isso que eu queria colocar para vocês entenderem. Imagina esse mesmo cartão, eu vou comparar com vocês aqui agora, só para vocês terem uma noção do peso. Esse cartão aqui é um cartão Black do Pão de Açúcar. Esse cartão, pessoal, é um cartão Black do Pão de Açúcar. Ele pontua 2 pontos por dólar gasto. Esse pontua 2,2 por dólar gasto. A anuidade do Black é R$ 650,00. A anuidade desse Black é R$ 720,00. Esse Black não isenta anuidade. Esse Black isenta anuidade com 10% de gasto ou 20% de gasto. Já vou explicar para vocês. A validade desses pontos é 24 meses. A validade do Black do Pão de Açúcar é 36 meses. Os adicionais do Pão de Açúcar têm 50%. O Black do Uniprime, os adicionais, também têm 50% de desconto. Esse cartão Black do Pão de Açúcar não te dá nenhum acesso à sala VIP do Lounge Key. Esse cartão Black do Uniprime, ele te dá acessos ilimitados à sala VIP do Lounge Key. Para o titular, os adicionais e 3 convidados por visita. Ilimitadas vezes. O spread dele é 0%, o spread dele é 0%, o dólar comercial, dólar comercial. Anuidade R$ 720,00 e anuidade R$ 650,00. Esse cartão, eu não pago anuidade. Esse cartão, se eu usar, eu vou pagar anuidade. Deu para entender? Que esse cartão, ele é melhor que esse. Se você pegar e gastar R$ 1.000,00, e gastar R$ 1.000,00 aqui, você pega e divide pelo dólar de 5,21, 0,2 é maior que 2. Então, 2,2 contra 2. Então, o poder do Uniprime é melhor. E você isenta anuidade com gasto. Se o seu limite é R$ 10.000, R$ 10.000, você gasta 10%, você isenta 50%. Se o seu limite é R$ 10.000, e você gasta 20%, você isenta 100%. Ok? Então, o Uniprime também agora é um cartão bom para quem tem, para juntar milhas e viagens, acaba sendo um cartão bom para você ter na carteira aí. O outro cartão que eu trago para vocês, compararem aí, é esse cartão aqui. Esse cartão é o Santander Unlimited. Esse cartão Santander Unlimited, ele tem a pontuação de 2,6 pontos por dólar gasto. Esse cartão, ele passa a estar nas nossas carteiras como um cartão supremo de uso. Porque para juntar milhas e benefícios, esses cartões Black e Infinity do Santander Unlimited, ele acaba sendo muito vantajoso para quem tem. A cada dólar gasto, vale 2,6 pontos contra 2 do Pão de Açúcar. Esses cartões Black e Infinity, você não paga anuidade se você gastar R$ 20.000 ou se você conseguir isentar na central. Então, de qualquer forma, você isenta anuidade desse cartão por gasto pela central, ou pela central, ou por gastos, e você não teria esse custo da anuidade dele, que custaria R$ 1.269. Só que o legal desse cartão, é que ele te dá 7 cartões grátis adicionais. Só que todos eles, tem acessos ilimitados ao Lounge Key e ao Dragon Pass, o Visa Infinity. E o Mastercard Black, ilimitado acesso ao Lounge Key. Para o titular, os 7 adicionais e 8 convidados por ano, por cartão. Então, se eu tenho 7 adicionais emitidos, cada um pode levar 8 convidados na sala VIP de graça. E o Mastercard Black, 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 O que é isso?